O que foi me deixando intrigado é o seguinte, sempre que você prova pão italiano, você vê que ele tem um sabor diferente, ele não é um sabor normal de pão de padaria, ele tem algo a parte, aquele toque de meio azedinho, aquela casca mais firme, crocante, macio por dentro. Enfim, então eu fui pesquisar sobre fermentação natural. Nós sabemos que hoje o fermento que você compra para pão, você compra em qualquer supermercado, tanto seco quanto fresco, que ele tem que ficar refrigerado, ele é uma invenção extremamente recente, tá? Isso, se eu não me engano, não tem muito mais do que 100 anos que se vende fermento, da maneira seca, foi criado para alguma guerra que eu não me lembro qual é. Mas aí nos leva uma pergunta, já se faz pão e bebidas na humanidade há desde sempre, 6, 8, 10 mil anos, existem registros até de 8 mil anos. Então como esses caras faziam para fermentar? Bom, primeiro é sabido que a fermentação ocorre quase que espontaneamente em algum meio que tenha açúcar suficiente para que seja fermentado. Antigamente eles deixavam ao sol o líquido com açúcar suficiente, as leveduras que estão no meio ambiente acabavam atacando ali e começavam a produzir o fermento, a fermentação. Mas existem umas maneiras que são muito simples de se produzir o seu próprio fermento, ele melhora com o tempo sozinho, por isso que as mães passavam de mãe para filha antigamente, mas nós podemos começar o nosso hoje com resultados bem agradáveis também, tá? E o que eu preciso para preparar meu fermento em casa? O básico do básico, você vai precisar de farinha de trigo, um pote onde você possa colocar o seu fermento natural, é aqui que vai ser a casa dele, você vai precisar um pouquinho de água morna, tá? A morna pode ser fria também, mas a morna é melhor porque já ajuda a coisa a começar. Morna mais a partir do terceiro, quarto dia na verdade, vocês vão entender porquê. Hoje não tem importância porque ainda não existe uma cultura de levedura pronta aqui, tá? E você vai precisar também de uma balança. No primeiro dia você também pode colocar um pouquinho de mel ou açúcar se você desejar. Não tem necessidade, eu usei mel no meu primeiro dia, mas depois testei um outro sem também e funcionou muito bem, tá bom? E como eu preparo isso? Simples ao extremo, pessoal. Vocês vão pegar o seu pote bem limpo, bem lavadinho, bem trabalhado, né? Vamos colocar na sua balança, liga ela, deixa ela em zero, beleza, tá? E aí vocês vão adicionar farinha, vamos colocar aí 100 gramas de farinha, certo? Pode pegar com uma colherzinha também, né? Pra não fazer isso, foi o que eu tô fazendo aqui. Vamos começar com 100 gramas, mas depois com o tempo vocês podem aumentar essa quantidade. Eu vou explicar pra vocês como. Beleza, 100 gramas de farinha, tá? Você vai pegar a sua água morna, certo? Ou água fria no primeiro dia mesmo, não vai fazer tanta diferença, mas pega a tua água e aí você vai colocar cerca de 100 gramas também. É grama, tá, pessoal? Não é ml, 100 gramas. Por isso a importância da balança aqui também. Beleza? 100 graminhos. Vai pegar uma colher e vai mexer. Mexe bastante, deixa tudo bem homogêneo, tá? Coloquei um pouquinho menos de 100. Você pode colocar um pouquinho mais d'água se tiver necessidade também, não tem importância. Não se prenda ao volume exato da coisa. E o importante aqui é mexer muito bem, certo? Tem gente que gosta de fermento natural um pouco mais firme, tem gente que gosta de um pouco mais aguado. Eu gosto nele no meio termo. Nem muito aguado, nem muito firminho, fica melhor pra trabalhar. Até porque quando você for preparar depois alguma receita com ele, você vai acabar dissolvendo ele em água mesmo, ou no máximo, misturando direto na massa. Eu gosto de dissolver na água, assim eu sei que eu vou ter a massa muito bem homogeneizada. Agora aqui, como eu disse, você pode colocar uma colher de mel, ou uma colher de açúcar, pra ajudar as primeiras leveduras. Porém, pessoal, a própria farinha, ela já contém o açúcar dela, natural, que vai alimentar essas primeiras famílias de levedura que nós vamos ter aqui, tá bom? Então não tem importância, não precisa se preocupar com isso agora. Enquanto isso daqui descansa, antes de eu mostrar pra vocês, pessoal, outra coisa importante, tá? E por que que nós faríamos o fermento natural em casa? Quais são as vantagens de nós termos o fermento natural? Primeiro, o pão não morre depois de assado. Como assim o pão não morre? A levedura que você utiliza usando o fermento natural, ela vai continuar viva mesmo depois do pão assado. Ela tem a capacidade de, quando ela acha um ambiente hostil, no caso, o processo de assar, ela simplesmente entra em dormência, ela vai esperar que as condições voltem a ficar favoráveis a ela, pra ela poder reviver. Então, na verdade, o pão continua fermentando, mesmo que lentamente, após assado. Isso garante que o pão fique muito mais digerível pra você comer. Porque a levedura natural, pessoal, ela trabalha muito mais do que a levedura comprada, tá? Que me perdoem os fabricantes, mas ela faz bem mais coisas. Ela deixa o pão mais digerível, por quê? Porque ela destrói todas as enzimas ruins que naturalmente existem na farinha de trigo. Ela vai fazer que todos os nutrientes, ela vai preparar os nutrientes que existem pra que sejam assimilados mais facilmente pelo nosso organismo. O fermento natural e o lactobacilo, eles vão criar dentro da sua massa vários componentes. Entre eles, etanol e ácido acético. Esses dois caras, eles vão dar um sabor salgadinho e levemente azedinho que o pão com fermento natural fica. Lembra do pão italiano quando você pensar nesse azedinho. Aquele toque que parece uma coisa meio iogurte, meio, sei lá, um azedinho diferente, é feito pela ação da levedura e do lactobacilo. Ele vai criar ácido lático, que é um antibiótico natural. E ele vai criar muito gás carbônico na hora da fermentação. Porque o gás carbônico, no final das contas, é que vai fazer o negócio crescer. A digestão fica mais lenta, ele consegue absorver mais nutrientes. Então, com a mesma quantidade de pão, de farinha, que você comeria um pão normal, com um pão feito com fermento natural, você vai ter uma digestão mais lenta e vai acabar comendo menos. Você vai ter menos fome pra comer toda hora, tá? Se você optar, em vez de usar farinha convencional, usar farinha integral, então, melhor ainda. Se você usar farinha integral moída em casa, espetacular, meu amigo. Você vai ter o melhor pão que você vai poder comer, tá bom? Bom, pessoal, então, a última parte nós tínhamos colocado a nossa 100 gramas de farinha e 100 gramas de água dentro do nosso pote, tá? Isso daqui nós vamos deixar ele guardadinho em um lugar qualquer por 24 horas. Então, eu fiz ontem. Hoje eu tô com ele aqui de novo. Ontem eu lacrei ele aqui bonitinho. Você não precisa fechar muito, tá? Quando você lacrar, pode deixar um certo respiro de ar aqui. Faz muito bem, aliás, pro nosso fermento. Ainda hoje, não dá pra ver muito sinal de fermentação. Tá tudo paradinho aqui. Você vê algumas bolinhas pequenas. E que é sinal que já existe uma cultura ali de fermento começando a ganhar vida, tá? Se você pegar essa daqui, por exemplo, que essa é uma minha, já de mais tempo, você vai ver a quantidade de bolhas, ó, que ela já tem aqui, tá? Essa quantidade de bolha de ar aqui já é tudo de fermentação bem ativa, bem forte, que eu tenho dentro desse pote, tá bom? Eu já uso isso aqui pra fazer pão regularmente há um certo tempo. Pessoal, isso daqui, vocês vão agora fazer o procedimento que é alimentar as suas leveduras, seu fermento natural, tá? Como eu faço pra alimentar os meus amiguinhos? Você vai pegar esse pote aqui, nós colocamos 100 gramas de água e 100 gramas de farinha, certo? Então, você tem 200 gramas de fermento aqui dentro. Eu vou pegar 100 gramas desses 200 e eu vou jogar fora, tá? É isso mesmo, tem que jogar fora agora no começo, até por isso que a gente começa com uma quantidade menor. Então, eu vou tirar aqui 100 gramas. Tô com a minha balancinha aqui embaixo, tá bom? Não tem perigo. 97, opa, beleza. O que eu vou fazer agora é que eu tirei as minhas 100 gramas aqui de dentro. Eu vou colocar o pote na balança, eu vou zerar e eu vou alimentar eles com mais 50 gramas de farinha e 50 gramas de água. Por que essas medidas? Pra completar os 200 gramas que eu tinha anteriormente. Então, não importa com quanto você começou o seu fermento natural, você sempre vai descartar metade, tá? E depois você vai recompletar com o restante que falta, metade água e metade farinha. Você não vai fazer isso pra sempre, tá? Você não vai estar jogando o seu fermento fora. Isso é só no comecinho agora, durante aí uns 10, 15 dias, pra esse fermento que tá aqui ganhar maturidade, perder o aroma mais azedinho, ele fica uma coisa mais bem feita, mais bem acabada, tá bom? Bom, então eu vou completar aqui com 50 gramas de farinha, como eu disse outra vez, não precisa usar esse troço musculoso que eu tô usando aqui. 50 gramas de farinha e 50 gramas de água. Beleza? Pega a nossa colherzinha e mistura muito bem. Certo, pessoal? Então, isso daqui você tem que fazer todos os dias, não tem muito plano de escapar. Durante aí pelo menos uns 10 dias é legal fazer, tá? Feito isso, misturou bem, deixou todo dia tampadinho, legal. Chegou no décimo dia. Agora vamos começar a brincar com o negócio. Primeiro, que a parte que eu separo não precisa mais ser descartada, não precisa mais jogar fora. Eu posso usar pra fazer o meu pão e não preciso mais alimentar a minha levedura todo santo dia. Tipo aqui em casa. Aqui em casa eu faço pão uma vez por semana. Então eu não preciso alimentá-la todo dia. Eu tenho aqui 400 gramas de fermento, certo? É a quantidade que eu sempre deixo pronta. Quando eu vou fazer pão, normalmente no domingo, então no sábado à noite eu tiro ele da geladeira, que é lá que eu faço ele ficar guardado a partir de agora. Eu tiro da geladeira no sábado à noite e alimento as minhas leveduras, tá? Faço esse esquema. Separo metade, ok? E eu recomponho 100 gramas de farinha, 100 gramas de água. Nesse potão grande aqui, 100 gramas de farinha, 100 gramas de água, volto pra geladeira. Os 200 gramas que eu jogaria fora, em vez de descartar, eu já uso pra fazer a massa do meu pão, entendeu? Porque ela passou uma semana na geladeira, ela tá faminta, então a hora que eu coloquei na massa, ela já vai trabalhar bem forte pra fazer o pão. Na geladeira, você pode deixar até um pouquinho mais de uma semana sem alimentar. Você pode congelar a massa, a massa madre pode ficar até um mês congelado. Depois você tira, descongela e alimenta ela normalmente, ela vai voltar tranquilamente à vida, tá? Eu sei até de gente que pega e espalha ela numa lâmina de papel manteiga, deixa secar e faz ela em flocos, também dizem que funciona, eu nunca tentei. Mas depois que você faz regularmente, é só tirar sempre na noite anterior da geladeira do que você vai fazer o pão. Prepara na noite anterior que não tem problema, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem de brincar com esse fermento natural. O pão fica muito mais saboroso, ele dura mais tempo, ele fica mais crocante, é outra história, tá bom? Olha na receita no meu canal, vai ter um pão que eu tô fazendo lá, pão bem tradicionalzão, simples, fácil de fazer, utilizando o fermento natural. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima!